Olá a todos, daqui é o André, espero mesmo que esteja tudo bem e desse lado contigo e se és novo desde já aqui no canal, não te esqueças de subscrever aí em baixo para ajudar-te aqui o canal a crescer. Ora, eu extrago-te aqui um produto que se és colhido de conteúdo ou gostas de tirar as tuas fotos e fazer vídeos este é o produto ideal para ti. Portanto, eu extrago-te aqui, nem mais nem menos, que um tripé aqui da marca da Away, sim é um tripé que basicamente é um tripé por wireless, vais ter um botão acho que já há muitos destes tipos no mercado, mas eu aconselho muito este porque é o que eu uso no meu dia-a-dia e estou a gostar bastante por isso quero passar isso para vocês, para vocês também se estão à procura de um tripé deste tipo, terem isso em consideração. Bem, e aqui temos o nosso stick, como vocês podem ver é bastante pequeno e para o nosso dia-a-dia acho que é ótimo, a meu ver, mas vamos então ver aqui vocês têm um comando que sim, dá para retirar, tem lógica, para poderem controlar aqui o stick à distância e depois aqui tem um promenor muito bom porque, vejam bem esta parte aqui tem um stick, isto dá para esticar até onde vocês quiserem acho que ainda estica mais, exatamente e depois aqui, como vocês podem ver, fica assim aqui está a ponta, não vai dar para ver aí na câmera, mas tem aqui o tripé já montado, eu vou baixar aqui um bocadinho para vos explicar e aqui a parte onde coloco o vosso smartphone, ela é 360, dá para rodar para onde vocês quiserem o que acho que é ótimo para colocarem o telemóvel da maneira que vocês querem gravar o vídeo. aqui em que estão o tripé, quando vocês retiram da zona que ele está fixado, ele recolhe automaticamente tem uns imunes para poder ficar logo fechado, o que eu acho que é uma funcionalidade muito boa e depois aqui, lá está, vocês podem virar isto, até para aqueles vídeos que queremos gravar algo por baixo podemos colocar aqui o telemóvel, mas eu já vou colocar aqui o telemóvel para vos exemplificar. agora, assim para cima, aqui vamos colocar o smartphone, é muito prático como vocês podem ver, vocês podem colocar da maneira que quiserem tem que chegar, se quiserem pôr assim, tem que chegar o telefone um pouco mais para cima mas dá para meter de várias formas depois aqui, basta esticarem à medida que vocês quiserem, até podem estar a gravar-vos a vocês próprios e isto dobra praticamente para todo lado aqui também anda, como vocês podem estar a ver, é 360 e acho que é uma funcionalidade muito prática para um tripé destes de baixo custo eu apanhei em promoção, mas penso que ele agora custa para aí uns 30 euros eu apanhei 12, mas para um tripé destes acho que é uma funcionalidade muito boa e sem dúvida que dá imenso jeito para quem faz criação de conteúdo falando aqui em termos do comando, se tiveres um smartphone da Huawei vais tirar todo o partido deste tripé pois porque ele tem 3 botões aqui, mas lá está, aqui o zoom não vai dar para tu fazeres neste smartphone por exemplo no iPhone não dá, só dá mesmo nos smartphones da Huawei porque o tripé é da marca Huawei e os telefones da Huawei é que vão funcionar aqui a 100% neste tripé portanto, se estás a pensar em comprar um tripé destes, acho que deves ter isso em consideração quando fores adquirir um tripé destes como tu podes ver aqui vais ter aqui estes botões, o único que funciona nos smartphones sem ser Huawei vai ser aqui o da fotografia, penso que seja também o mais importante mas lá está, se tiveres um smartphone da Huawei vais poder funcionar aqui com este botão que está aqui do lado direito, não o de ligar, porque este o de ligar funciona claro em todos para poderes ligar aqui o comando ao teu smartphone e aí o botão do lado direito vais poder trocar a câmera mas isto só vai funcionar nos Aways, tanto como aqui o botão do zoom também só vai funcionar na Away neste comando também tem um imã para colocarem aqui, como vocês vão poder ver, eu vou-vos mostrar aqui tem este imã, basta colocarem e empurrarem o comando também podem colocar, se quiserem, como vlog fazer isto e estar a clicar na câmera como tu podes ver, podes fazer aqui um vlog que basicamente acho que é perfeito e dá imenso jeito para, se és um criador de conteúdo, como eu já disse há pouco, acho que é ótimo como podes ver aqui, estou a gravar e podes até meter mais e gravar aquilo que tu quiseres gravar neste tripé que é fantástico a meu ver este foi o vídeo de hoje, a meu ver acho que é um produto que deves ter em conta se andas à procura de um tripé, tanto para o teu dia-a-dia, tanto se fores criador de conteúdo acho que é uma ótima opção bem, eu espero bem que tu aí desse lado tenhas gostado aqui deste produto como eu tanto gosto e se gostares, não te esqueças de colocar o like, subscrever o canal e ativar o sininho para receber sempre as notificações quando sai aqui um vídeo novo no canal por hoje é tudo e até uma próxima